Música Exatamente Rodrigo, é um torneio em comemoração ao 54º aniversário do 8º Batalhão de Polícia Militar Então tivemos uma parceria ali com a CAMP A CAMP é a Associação dos Caçadores e Atiradores do Noroeste do Paraná Então essa parceria já vem de longo prazo Então eles disponibilizam as suas instalações, que é o clube de tiro Que fica ali próximo a Tambuara Para o nosso treinamento, envolvendo combate veicular Envolvendo disparos de longa distância e assim por diante Então nós optamos ali em conversa com o comando do 8º Batalhão Em comando com o presidente da CAMP Nós montamos o nosso primeiro campeonato de tiro de precisão Ele envolve duas modalidades ali De arma curta e de arma longa Ou seja, de revólver e pistola vai ser a 7 metros de distância E de carabina calibre 22 a 15 metros de distância Música Sub, então vamos falar um pouquinho sobre a segurança que o atirador tem que ter Primeiro, ele precisa estar utilizando esse abafador e esse óculos, é isso? Exatamente, em primeiro lugar a segurança do atirador Do operador que está manuseando na hora de fogo Então óculos e abafador São os EPIs obrigatórios para qualquer prática de tiro E a segurança também com o armamento, né? A segurança com o armamento, tem que saber manusear, já tem que ter um certo conhecimento na prática de tiro Para efetuar os disparos E além disso aí, na parte de segurança, a gente prima também pela situação de APH policial APH em combate no caso aqui, né? Então se porventura alguém foi ferido durante a prática de tiro Seja no acidente, seja no incidente, tem que ter o pessoal habilitado e preparado Em um local de referência, seja o hospital de referência Para que essa pessoa, essa vítima aí seja conduzida o mais rápido possível Música Então nós vamos encerrando nossa reportagem por aqui Eu queria agradecer ao senhor por ter feito o convite à nossa equipe Por ter nos recebido aqui E é isso, né? O pessoal quer praticar o esporte, tem que praticar o esporte Claro, com muita responsabilidade, né? Exatamente, Rodrigo Nós que agradecemos Em nome do comando do Itaú Batalhão Nós agradecemos a sua vinda aqui Para divulgar o nosso evento Mas espera aí Você não vai ser com as mãos abanando aqui Você vai demonstrar também suas práticas Será que eu consigo? Vamos tentar Vamos ver? Vamos tentar? Vamos lá, vamos embora, vamos embora Música